Um espaço para trazer para a discussão no mundo real, atividades e projetos que estão no mundo virtual. Podemos resumir assim o funcionamento da Casa da Cultura Digital, um laboratório de ideias para transformar o mundo através de ações pensadas de maneira coletiva e economicamente sustentáveis. A criação desse espaço está muito ligada com uma inquietação de vários agentes e ativistas de hoje em dia, que veem um poder incrível nas novas tecnologias, na internet, no desenvolvimento para a web também, mas não conseguem se identificar com os modelos de trabalho tradicionais. Geralmente a galera que chega aqui tem uma ideia e ela precisa de parceiros que acreditem nessa ideia e executem junto com ela. Aí que é o ponto da casa. Por que um lugar? Porque a casa na verdade é um ponto de uma grande rede, de uma grande rede que se dá muito pela web, muito pelo digital. E essa necessidade da casa ter um lugar físico é justamente para que essas pessoas cheguem e a gente consiga articular com essas pessoas e outras que fazem parte dessa grande rede, pessoas afim do mesmo projeto, se reúnam e consigam fazer esse projeto virar realidade e colocar ele na rua. Agindo assim, a Casa da Cultura Digital promove projetos independentes e colaborativos em áreas que buscam uma transformação social, com novos modelos de receita que se espalhem quase que de forma boca a boca, se potencializando através das redes sociais. É muito próximo a uma incubadora. A diferença é que a gente está mais voltado a uma ética de colaboração do que de competição. Esses produtos, esses serviços que a gente cria estão muito ligados a esse cenário onde os problemas não se resolvem, onde nenhum setor resolve os problemas que a gente precisa e aí a gente precisa criar uma nova maneira de solucionar isso, porque não dá para ficar parado. Então preste atenção que você pode se deparar pelo mundo virtual das redes sociais com projetos com apoio da Casa da Cultura Digital de Porto Alegre ou de outro lugar do país. Ou até pela rua, você pode estar encontrando ou, se quiser, participando desses projetos. Como a ação Cavalete Parade, que revitalizou o material eleitoral colocado na rua de maneira ilegal e o transformou em arte. A gente viu essa causa surgindo na rede, nas redes sociais, não especificamente, e achou que a causa precisava de mais apoio aqui. Então, no momento que a gente identificou isso, a gente já começou a articular com outros núcleos de artistas urbanos para fazer algumas oficinas por aqui, ensinar um pessoal que estava interessado na ideia, mas não tinha ainda coragem de pegar, comprar um spray ou buscar um cavalete. Então a gente organizou umas saídas e umas oficinas para tirar isso só da rede social ali, dos curtir e compartilhar. Então eu acho que isso exemplifica bem, no momento que a gente identifica alguma coisa na rede, a gente traz para o mundo real, faz a articulação presencial mesmo, conversa com as pessoas, liga, etc. Obrigado.